Superior Tribunal de Justiça decide que a apelação para revogar gratuidade de justiça autoriza interposição de recurso adesivo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que se o juiz concede gratuidade de justiça a parte que perdeu a ação, nesse caso a sucumbência recíproca, ou seja, quando os dois lados são parcialmente vencidos. Isso ocorre porque a gratuidade suspende o pagamento de honorários advocatícios ao lado vencedor, que acaba saindo parcialmente prejudicado. Segundo o colegiado, nesses casos a parte perdedora pode entrar com o recurso adesivo, uma forma permitida em lei para recorrer fora do prazo recursal. E esse recurso não precisa discutir apenas a questão da gratuidade, mas pode atacar qualquer ponto da decisão judicial. O caso analisado teve origem em uma ação de uso capião. O juízo de primeiro grau, ao julgar o pedido improcedente, concedeu gratuidade de justiça aos autores. Duas empresas vencedoras da demanda entraram com a apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pedindo a revogação da gratuidade. Os autores, por sua vez, protocolaram a apelação na forma de recurso adesivo, insistindo no reconhecimento da uso capião. Inicialmente, o tribunal afastou a gratuidade, mas reformou a sentença também em relação a uso capião, entendendo que foi comprovada a posse do imóvel por período superior ao previsto em lei, sem interrupção ou oposição. No entanto, ao julgar embargos de declaração, a Corte Estadual concluiu que não houve sucumbência recíproca e decidiu que o recurso adesivo não deveria ter sido conhecido. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso dos autores da ação original e determinou que a apelação adesiva seja conhecida e tenha o mérito julgado novamente pelo TJMT. A relatora, ministra Nancy Andrigui, considerou que o tribunal de origem violou o artigo 997, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ao interpretá-lo restritivamente. Legenda Adriana Zanotto